Essa segunda receita que você vai nos ensinar é de mousse de maracujá. Mousse de maracujá, isso. E é light, você falou? Pode usar tudo light. Leite condensado light, creme de leite light. Arrasou. Vai a polpa, pode ser tudo light. É? Então bora lá. Bora lá. Vamos fazer a calda então. Vamos. Maracujá. Gente, maracujá. Maracujá, eu acho que a fruta, a maracujá pra mim é igual melancia, me dá uma sensação de frescor, sabe? E tem um cheiro gostoso, saborosíssimo. Adoro. Açúcar. Lembrando que essa aqui é a minha receita, tá, Lu? Tá. Açúcar. Isso. Quer que liga? Pode ligar. Eu vou pegar um pouquinho de água. Tá. Quanto de maracujá, quanto de açúcar? Um maracujá. Um maracujá. Tá. A receita inteira, ela é um maracujá. E vai uma xícara e meia de água. Tá. Na receita inteira, tá? Tá bom. Que dá aquele... Aquilo tudão ali? Aquilo tudão. Nossa, gente, olha quanto. Arrasou. E nós vamos usar quatro colheres de sopa de maizena. Tá. Não assusta, porque vai ficar branco. Sério? Olha lá. Aí você pode ir, desandou. Desandou, não deu certo. A hora que ele levantar a fervura, ele vai estar transparente. Sério? Sério. E é normal? Normal. Depois ele pega a cor de novo? Ele vai ficar transparente daquele jeito. Mas você tá achando aquilo transparente, Lain? Tô. Eu tô achando que tem cor ali. Não, ele tá com a cor meio assim, não tá branco. Ah, entendi. Aqui parece que é leite. Ah, tá. Ai, que surto. Eu falei, gente, será que eu tô da autônica? Que eu tô enxergando ali, ó. Então, aqui, Lu, levantou, mexeu, levantou a fervura, você já pode desligar. Aí já desliga. Perfeito. Tá. Aí a gente vai pro mousse. Tá bom. Então, vamos lá. Então, você quer que eu fique mexendo aqui? Dá uma mexida aí pra mim, fazendo favor, Lu. Ih, fica tranquila. Leite condensado. Vai, existem várias versões light já no mercado, hein, gente? Já. Bora. A receita inteira vai uma, uma latinha. Uma lata de leite condensado light. Uma de creme de leite, light também, porque já tem, né? Já, tem zero lactose, tem light, tem de soja. E são todos deliciosos. Experimenta. Pra quem não pode com lactose, né? É, então. A gente vai pôr a mesma medida da lata do leite condensado, a gente vai pôr de suco concentrado de maracujá. Tá. Tá? E a gelatina sem sabor. E a gelatina sem sabor. Já diluída do jeitinho que fabricou a gente. Isso. E agora a gente vai fechar aqui. E vamos bater. Bora subir o som! Esse cheiro de maracujá, gente, que eu amo. Bateu. Bateu. Vamos tirar aqui. Como é que tá o filhão, Lani? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Ele tá estudando? Não. Lu. Não? Não. Como assim, gente? Tá procurando emprego pra trabalhar. Ah, entendi. Tá procurando emprego. Lu, tá pronto o mousse, ó. Tá. E agora? E agora a gente já põe... Até quando eu vou mexer isso aqui, Lani? Até ferver. Ah, é? Até amanhã que eu vou mexer isso aqui, gente. Mas já tá ficando durinho, ó. Já. E já tá fervendo, Lani? O Lani tá borbulhando muito agora, é assim mesmo? É. Isso mesmo. É? Aham. E deixa quanto tempo aqui borbulhando? Vamos lá. Já tá pronto. Já tá pronto? Tá. Desligou. Pode desligar. E aí? Aí o mousse vai pra geladeira, 30 minutinhos. Certo. Enquanto a calda esfria. Ah, é? Esfriando a calda, esse vai pra geladeira, 30 minutos. A hora que tirar esse da geladeira, esse vai tá... Morno. Morno, você cobre, coloca a cobertura e leva pra geladeira mais umas duas horas. Ah, é? E depois é só... Então é esse aqui que eu vou comer, que já tá geladinho. Comer. É isso? É. Pode, já tá durinho. Que lindo. Gente, que lindo. Parece uma gelatina, que você é, ó. É. Não é não? Bem bonito. Olha, gente. E fica bem aerado. Vou pegar um pouco, Lani. Pode pegar. Pode. Bem aerado, Lô. Olha os furinhos. É só bater bem no liquidificador. Estou salivando. E você também, que eu sinto que você tá salivando na sua casa. Não tô salivando comigo. O cheiro tá uma delícia. Saúde, só... É de virar o sonhinho. É muito bom. Eu acho que a maior dica que você pode dar nesse mousse é transformá-lo tudo em light, sabia? Tudo pode ser adaptado pra light. Aham, Lô. Eu acho. Esse que a gente serve, a gente lá na Doces com o Amor, a gente vende em pequenininho, em quantidade menorzinho pra festas. Aquelas quantidades, você fala, eu quero mais 10 desse. Dá mais 10. Posso dar a página, Lô? Vai. Doces com o Amor, facebook.com.br docescomamor, com dois R's no final.